Uma vez, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, com gentileza, tomem seu assento. Estou feliz, irmãos, por estar esta noite cooperando com os irmãos aqui em São Bernardo do Campo. É uma alegria muito grande para o meu coração estar aqui de volta cooperando com o Pastor Samuel. Tenho a alegria de estar recebendo ali a a sua família lá nos Estados Unidos. Sonhando sempre em poder receber o Pastor Samuel também lá. Por favor, qualquer dia vocês mandem para lá, por favor. E aos irmãos pernambucanos, este ano nós vamos ter a nossa convenção no mês de julho. E a nossa convenção lá, como é uma igreja muito pequena, uma convenção muito pequena, nós aproveitamos a convenção dos pastores e fazemos uma festa para toda a família da igreja. Tem reunião para as mulheres o dia inteiro, para os jovens o dia inteiro, para os adolescentes o dia inteiro, para as crianças o dia inteiro. E nós ficamos ali, começamos a quinta, sexta, sábado, terminamos no domingo. São quatro dias que nós estamos ali fazendo o nosso CONAD, que é a Conferência Nacional das Assembleias de Deus Brasileiras nos Estados Unidos, a Convenção Nacional da Assembleia de Deus Brasileira nos Estados Unidos. E os irmãos pernambucanos, este ano, o pastor Ailton vai estar conosco lá, ministrando a palavra de Deus. Então, os pernambucanos são muito bem-vindos em nome de Deus. Todos pernambucanos. Estou feliz, irmãos, por rever o pastor Samuel e agradecido a ele pelo convite, pela oportunidade de participar da ceia com os irmãos. do chaceia. Todo culto da igreja é especial, mas esse, além de especial, é específico. Se todo culto é especial, esse é o mais especial de todos os especiais. Porque neste culto, nós estamos comemorando, celebrando, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo para nos libertar de todos os nossos pecados. Abra comigo, por gentileza. a sua arpa. Alguém disse, arpa? É a sua arpa. A arpa cristã também é a arpa de quem? É a nossa arpa de Deus? Abra a sua arpa aí da CPAD. Hino de número 301. 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 Você pode cantar comigo a primeira estrofe e o coro desse hino? Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a serar. Vain do número 301. Vá o salve-se. Vá o salve-se. O salve-se. Vá a sua arpa de Deus. Vá o salve-se. Vá o salve-se. Outros olhos multiplicou Atendido, transformou Enfantido a Jesus Vencerá Aleluia, glória a Deus Vencerá quem está chamando? O mestre chama, vencerá Agora se abra sua bíblia, por favor Nós nos pedimos a palavra de Deus para o seu coração Diga amém Capítulo de número 21 do Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu, João Jesus convidando Os discípulos para comer Olha Jesus Se você achou o Evangelho de João Diga amém Amém Se você não achou, diga Poblistate, papatate, fulmane na pola Todos acharam, graças a Deus A partir do versículo 1 Diz assim a palavra de Deus Depois disso Vão pescar, vão pescar, disseram-lhe eles Também nós vamos contigo Foram e subiram-lhe o Evangelho de Jesus E naquela noite Nada apanharam Nada apanharam E sendo de amanhã Jesus se apresentou na praia Mas os discípulos Não conheceram o que era Jesus Disse-lhes foi Jesus Filhos, Tendes alguma coisa de comer Responderam-lhe não E ele lhes disse Lançai a rede A direita do barco E achareis Lançaram-a pois E já Não a podiam retirar Pela multidão dos peixes Então aquele discípulo A quem Jesus amava Disse a Pedro É o Senhor E quando Simão Pedro Ouviu que era o Senhor Sigiu-se com a túnica Porque estava nu E lançou-se ao mar E os outros discípulos Foram com o barco Porque Não estavam distantes da terra Senão Quase duzentos Côvanos Levando a rede cheia de peixes Logo que Saltaram em terra Viram Ali Brasas E um peixe Posto em cima E pão Disse-lhe Jesus Te Trazei os peixes Que agora Apanhasteis Amém 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 Estava chamando Seus discípulos Para sear Para correr E hoje O Senhor Nos chamou Para comer Para sear Ali foi um momento Muito especial Foi uma ceia especial Na verdade Foi O momento Que eles tinham Uma grande necessidade Que Jesus Os convidasse Para comer A última vez A última vez Que eles haviam Comido Juntos O Senhor Jesus Cristo Havia Mudado A história Do rito judaico Ele celebrou Ele celebrou Com eles A última Páscoa E falou Com eles Assim Daqui Para frente Nunca mais Vocês vão Comer a Páscoa Juntos Assim Nunca mais Vocês vão Fazer esta celebração Celebrando Do Egito Se lembrando Da libertação Do Egito Daqui Em diante Vocês vão Fazer esta celebração Em memória De mim Glória a Jesus Em memória De mim E ele Havia dado Então a eles O pão O cálice Disse Este é o meu corpo Que é partido Por vós Quando ele falava Isso antes Ele deixava Os Os religiosos Judeus Muito bravos Quando ele dizia Que ele não comeu Da minha carne Não bebeu Não deu sangue Não tem parte Em fim Eles ficavam Muito bravos Porque a religião Judaica Não admitia Isso De maneira Nenhuma Isso era uma coisa Inadmissível Jamais ele poderia Falar isso Como é que você vai Comer carne humana E agora Jesus Estava dizendo Para os discípulos Este pão É o meu corpo Que é partido Por vós É claro que o pão Não é o corpo De Jesus Nem se torna No corpo de Jesus Nem com substancia Nem transubstancia O pão É o pão normal Que representa O corpo Do Senhor Jesus Cristo E o cálice Representa O sangue Do Senhor Jesus Cristo Mas agora Jesus O chama de novo A comer E você se lembra A situação Que eles estavam Uma Bíblia Diz Nós acabamos de ler Pedro Desanimado Frustrado A situação Era muito Difícil Estava indo Tudo muito bem Aí começaram Uma história de Messa Lângua Estava indo Tudo muito bem Mas aí começaram Grandes perseguições E as perseguições Começaram a aumentar E o próprio Senhor Jesus Cristo Começou a fazer prédicas Começou a entregar palavras e mensagens E avisar os seus discípulos Olha, convém que o filho do homem Seja levantado Ele vai padecer Mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar Glória a Deus Em um dos momentos que ele estava dizendo isso Que ele ia padecer Que ele ia ser crucificado Pedro pulou na frente E disse Opa, aqui não 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 E Jesus olhou pra ele Muito amorosamente E disse assim Pra trás de mim Satanás Naquele momento Parece que Pedro emprestou a boca pra Satanás Discípulo de Jesus Andava com Jesus Íntimo de Jesus Jesus tinha Ali no meio dos doze discípulos Ele tinha três, parece que ele tinha uma amizade mais chegada com eles Pedro, Tiago e João Muitas coisas que ele fazia Chamava Pedro, chamava Tiago, chamava João E tem gente que acha que isso é panelinha, né, irmão? Mas Jesus tinha muita amizade com Pedro E mesmo assim, ele mostrou a Pedro Que Pedro estava emprestando a boca para o Tiago Hoje em dia, irmãos, graças a Deus não acontece mais isso, né? Que Deus me perdoe a calúnia De crente que presta boca para o diabo, será? Né? Só no WhatsApp, né? E, de novo, agora O Senhor Jesus Cristo Está se apresentando a um grupo de homens que estavam frustrados Que estavam seguindo agora um líder frustrado Porque Pedro era um líder Pedro era um líder porque ele não tinha a consciência de querer dominar as pessoas Ele era um servo, ele gostava de servir as pessoas Ele estava o tempo todo querendo servir Jesus Estava sempre ali, ao redor dos irmãos E agora Pedro falou assim Sabe uma coisa, gente? Eu vou pescar E a influência dele era tão grande que os outros que nós vemos aqui Nathanael, os filhos de Zé Bedeu Todos que estavam aqui Ele falou, sabe uma coisa? Nós vamos comer com você Vamos pescar Vamos voltar para a vida velha Em outras palavras Lá no Na vida do Caipinha E eles falaram assim Vamos voltar para a lavoura Vamos voltar para a lavoura Vamos pescar Vamos embora Vamos voltar para a vida velha Né? Aí foram pescar Não pegaram nada Em momentos de angústia De decepção De frustração Eu não sei se alguma vez você já ficou decepcionado na vida de alguém Já se frustrou com alguém Já imaginou que iria Tudo bem e de repente de uma hora para a outra A coisa virou Né? Que de noite para o dia Parece que tudo ficou ruim Ontem parecia que estava tudo bem Yesterday, né? Parecia que estava tudo muito bem Os dois problemas pareciam que estavam tão longe, né? Mas hoje parece que a coisa está tão De um dia para o outro a coisa muda Eu sempre falo isso O Brasil, né? O Brasil está indo tão bem Uma bênção, né? De repente as coisas começaram a ficar difíceis e tal A situação ficou E a gente fica sonhando Não, mas Nós vamos retomar isso aí Não, Jesus Vai crescer outra vez e tal Mas As pessoas que hoje Mais de nove milhões de brasileiros Que estão Desempregados Ontem estavam com bom salário Estava todo mundo bem O Brasil de um certo tempo para a frente mudou As pessoas Que nunca tinham viajado Começaram a viajar Que não tinham carro Hoje tem carro Hoje tem tantas coisas Que ontem não tinham Hoje começam a desfrutar E eu acho que isso é uma situação Muito mais difícil do que antes Quando a pessoa não tinha Porque depois que a pessoa agora tem Agora como é que vai fazer Para ficar Para viver sem Usufruir daquilo que ela conseguiu Com muito trabalho Trabalhando Lutando Comprando a prestação Pagando Não é verdade? E como é que faz? Aí muitas pessoas ficam frustradas E à medida que a crise vai aumentando Vai se agudizando As pessoas vão ficando deprimidas Angustiadas Vão querendo Sabe Largar a coisa Querem Jogar a toalha Querem deixar de mão Pedro jogou a toalha Ele disse ó Eu aqui desisto Depois de três anos e meio Três anos e meio Acompanhando O Senhor Jesus Cristo Eu estava certo Que Ele ia conquistar Toda a multidão De Israel Eu ia Eu ia ser Um amigo Chegado dele no palácio Eu tinha certeza Que eles iam Conclamá-lo O rei de Israel Os discípulos não entendiam isso Até depois da ressurreição de Jesus Eles ainda não entendiam Qual era de fato O ministério Que o Senhor Jesus Cristo Desenvolveu Aqui na terra E como a sua expectativa Foi frustrada Ele perdeu o rumo Perdeu a terra no chão Nos pés E ficou sem saber Pra onde ir A única coisa que ele sabia fazer Pescar Vou pescar Eu sei fazer isso Eu vou pescar Eu vou voltar pra vida velha Vamos pescar Quantas pessoas Às vezes estão olhando Pra trás E estão dizendo Acho que eu vou voltar Quantas pessoas estão dizendo E a quantas pessoas O inimigo está dizendo O que é que adianta você ser crente O que é que adianta você servir a Deus Olha aí Olha o que aconteceu com você Olha a situação que você está agora Pra onde é que você vai agora O que vai acontecer com você agora Olha aí Você está sem terra nos pés Você poderia imaginar Que acontecesse qualquer coisa com você Você menos esse problema Na sua casa Na sua família Você poderia imaginar Que acontecesse qualquer coisa com você Menos você ficar desempregado Como é que você vai pagar As prestações Das coisas que você comprou Foi tão gostoso comprar, né? Você nunca tinha tido um dinheiro de plástico Na sua vida E um dia você conquistou um dinheiro de plástico E você comprou tanta coisa Com dinheiro de plástico Mas agora tem que pagar E agora, como é que faz? O que você vai fazer na vida agora? Isso vale a pena? Eu acho que você deveria Arrumar mais outro emprego Vai mascatear alguma coisa Vai fazer alguma coisa Vai se ligar com alguma coisa E deixa esse negócio de igreja pra lá A igreja quando você tiver tempo Você vai Quando você tiver tempo pra igreja Você vai Não fique quebrado Não, porque agora Eu vou pra igreja Eu vou buscar dentro Vai cuidar da sua vida Vai correr atrás do dinheiro Pra você poder pôr na sua mesa Pra você poder se ligar Glória a Deus Glória a Deus